A partir agora vale pai, mãe, bisavô, tataravô A puta que pariu e o corpo que lhe amassou Só me entenda, só me enrago Não tenha medo em mim que eu não tenho medo em você Bota a lascar que eu vou precisar pra derreter Então é assim ó, bota-me embora E eu quero bater com andeiro, minha amiga Terezinha Meu Deus que velha galinha, que agora eu vou me lascar Pode cantar em vaga, pode subir, pode descer, pode chorar Pode chamar de rebalho em cima da barra Essa coroa é tão safada, quando ela levanta a perna E a gente vê a caverna do satanás de socar Pra você sentar pra derra, botulei dentro do meu Eu vou aqui, meu Deus, um do seu e a tampa vai arroar Quem tá dizendo sou eu, seu nome é Terezinha Foi a velha mãe galinha que nasceu no Ceará O meu nome é Terezinha, galinha é a sua mãe Caio, vou nem tomar banho, nem raco, maracujá Na palha da minha mãe, perna branca, vagabunda E o couro da sua bunda, na cidade eu vou tirar Mas você é a protinha em bunda, cadê do jeito queira Que eu vou na tua traseira, caducam o devagar Você é sua cataberteira e eu velha feia do cão Rapariga do peitão, puna de maracujá Puna de maracujá e a pude que te pariu Do homem meu xibiu, vê se valeu de chupar É o que é isso, rapaz? É o que é isso, filho? Eu não gostei, não Mas o povo gostou Eu comprova Quem gostava de pra me dar um grito Agora o rock, correndo e reto com rock Então não tenha medo não É 25 anos de rock, ferroque na festa Isso E a partir de agora, vamos lutar pra lhe quebrar minha filha É, pense na parada, Zé E Teresinha, me responda, e aonde está seu talento? Eu vindo a mãe sentada pra xibata do jumento Já está cantando para lá Não, senhor Te mata de jumento é aquele remoto que ele tomou mais perto dos anos Ah, xibata é um negócio de couro que faz de jumento Porra, os couros de sapadeiros eu não ia cantar no meio do couro Vamos cantar putão pra quebrar Putão pra lascar Daqui a pouco nós fazemos um retento entre a diferença do rico e o pobre É verdade Eu vou dizer o que o rico tem, você é o que o pobre tem E assim eu não vou dizer nada Mas por que, minha filha? O pobre não tem nada na vida Será que tem, rapaz? Tem o que, velho? O rico pega o carro e sai pra passear E o pobre? Sai pra passear, o carro pega ele Mas assim eu vou Mais bem, é isso? É verdade Tá preparada E concentrada Pode ir pra quebrar, minha filha E você diz que tá cansada Que tá encantado ao rio Eu quero ver se você pode passar por cima de mim Eu pedi que tá cansada Que tá encantado ao rio Eu quero ver se você pode passar por cima de mim Essa coroa é tão safada Tudo que ela vem feita Namorou com uma jumenta Feia, apelou para a sata Um dia, mãe, seu suada Por que no curral não foi? Apanhou que viciou Quatro pinças de macaco E tentou de mama na roca Mamor, na vara, tu vou Ai, você já tá manhã E você não liga isso não Se eu tô pandeiro na mão Que a trama vai arrumar Tu não canta nada não Ai, o seu nome é Terezinha Vou tirar tua calcinha Só pra esse cara pegar Eu vou subir, eu vou descer Eu quero é cantar Mas você é livreiro sem tornear Canta de que eu quero ver E eu quero feia Tu come você Vai lá no sertane Somente pra apoiar Você só presta pra dar É cada mulher solteira Fazer bagunça na feira Beber, finge e acusar Nunca de você bebo no bar Com a cara cachaça só Um cachorro fatal Achando a miséria pouca Me rando na tua boca E lascando seu fiofó Eu não quero ser fiofó Aqui é diferente A tua boca é daqui E agora eu vou te lascar Eu vou botar na minha frente E tu roubou Contar na verdade E eu bezi Eu quero ver você brincar Só não botei no padeiro No distinto federal E no forte internacional Quem vai botar pra lascar Ele tem roque 5 de calma E de repente agora Na minha frente Você não vai me pegar Ela chamou esse negão Pra ir pra uma pescaria Eu lembrei até o dia Pra entrar o preço de caminhão Ela ia se embora E não foi pescar no Aragoa Entrou os donos na canoa De longe eu fiquei olhando Essa puta feia E gritar no monge Que dá rolo ao povo Você nunca valeu nada Sua mãe não vale nada Piranha maldiçoada Canta aí pra me ganhar Ele fala que mamãe Mas quando vai lá em casa Tem frango assado na brasa Tem cerveja e tem champanhe Ele fala de mamãe Mamãe fala dentro dele Toma café com mamãe Mãe toma café com ele Deita na cama de bom Minha mãe deita com ele Alisa o cabelo de mãe Mamãe alisa ele Chupa na liva de mãe Mãe chupa na liva dele Tira a calcinha de mãe Mãe tira a cueca dele Meu povo tem um segredo Mamãe é que bota o dedo Do oi da boi rapadeira Gostou ou não gostou Ah meu filho É mesmo que bota o dedo